O balanço por parte do CIPRV foi realizado e, de acordo com o Major Emerson, que é o comandante da companhia, muitas prisões foram registradas, um aumento de 200% com relação a embriaguez no trânsito. As operações da Lei Seca e Zero Álcool, com o objetivo de diminuir a criminalidade de embriaguez no trânsito, surtiu êxito, inclusive, com o aumento das autuações. Foram mais de 13% quando comparado ao número do ano anterior. Nós tivemos um crescimento de 13,5% em relação às autuações por recusa. O ano passado foram 378 autuações, esse ano foram 429. Já em relação às prisões, esse número aumentou. Foram 200% de aumento em relação a prisões em flagrante por embriaguez no trânsito. O ano passado foram realizadas 18 prisões, esse ano 52 pessoas foram presas, inclusive algumas delas reincidentes. Mandante, essas pessoas presas, muitas delas recusaram o teste do brafômetro e o que acontece quando a pessoa recusa o teste? Nesse caso aí, foi efetivamente realizado o teste, o validador realmente com a piteira e foi constatado o excesso de álcool acima da parte que seria apenas administrativa e foi dado voz de prisão a essas pessoas. No caso da recusa, é feito a parte administrativa. O condutor se recusou a fazer o teste de alcoolemia, é lavrado o alto de infração e aí vai gerar posteriormente a notificação, ele vai ter o prazo legal para se defender, para apresentar recurso. E após esse período, sendo ratificado, mantida a decisão da aplicação da penalidade administrativa, no caso a multa, vai chegar a multa na residência dele e os pontos na carteira serão contabilizados fora o processo de suspensão ou cassação da habilitação, dependendo do caso. Um trabalho ostensivo e coordenado que possibilitou o êxito nas abordagens e, consequentemente, no número de prisões realizadas, possibilitando assim que o evento do Mossoró Cidade Junina ocorresse de forma tranquila, onde nenhum acidente de trânsito foi registrado nesse período. Ednardo, o dado a ser comemorado, o resultado a ser comemorado, zero sinistro de trânsito com vítimas fatais. Graças a Deus e a presença dos nossos policiais nas vias de acesso ao evento Mossoró Cidade Junina, do pingo do meio-dia até o fechamento boca da noite, todos os dias, policiamento reforçado, com equipamentos adequados, o apoio da Lei Seca de Natal. Então, nós conseguimos esse resultado, que nos deixa muito satisfeitos, por todo o trabalho desempenhado, zero vítimas fatais no Mossoró Cidade Junina. Graças a Deus e ao nosso trabalho. Olha, é um dado a ser comemorado. Nenhuma pessoa morreu em acidente de trânsito nesses 30 dias de Mossoró Cidade Junina. E é porque o trânsito, gente, realmente ficou intenso, com muitas caravanas que vieram de fora, pessoas das mais diferentes cidades da região e de outros estados também. Mas, graças a Deus, nenhum acidente de trânsito com vítimas fatais. Isso graças ao policiamento ostensivo que foi registrado nas principais vias aqui da cidade. Agora, um dado que não pode ser comemorado é o aumento no número de prisões, gente. As pessoas ainda insistem em dirigir embriagado. Isso aí ninguém pode comemorar, tá certo? Eu acredito que todas as recomendações foram feitas por parte das autoridades de trânsito, pela imprensa. Quando for sair de casa, contrate um Uber, peça um amigo para ir deixar, um familiar, alguém que não esteja bebendo. Na volta, da mesma forma, as pessoas ainda insistem em encher a cara e ir para a rua dirigir. Foram presos. O aumento foi de 200%. Então, de 18% no ano passado, 55 pessoas foram presas por dirigir bêbadas no trânsito. Isso aí não é de se comemorar. Pelo contrário, isso aí é uma vergonha para o pessoal, no próximo ano, já se ligar e não beber quando for dirigir. Isso vale a partir de agora, gente. Então, bebeu, não dirija, porque você pode ser preso. Põe em risco a sua vida e também a vida de outras pessoas. Põe em risco a sua vida.